No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e hoje tivemos aí o prêmio, né, do craque do Brasileirão, a bola de prata, a bola de ouro lá da ESPN e nós vamos ter que falar dele, né, velho? Luizito Soares, o cara é um gênio, o cara é um monstro, o cara foi o melhor atacante e o melhor também jogador do Brasileirão. Então, vamos dar uma olhada, vamos ver o que ele falou, o discurso foi lindo, cara, de verdade, o discurso do Luizito foi uma coisa linda demais, então vamos dar uma olhada pra ver o que foi dito aí por Luizito Soares. Mas antes, gurizada, preciso do apoio de vocês, te cadastra lá, ó, até colocar o bonezinho aqui, Aposta Ganha, isso mesmo, Aposta Ganha, parceiraça aqui do Noteg, parceiraça também aí do Brasileirão. Então, entra lá, mano, vai lá na Aposta Ganha, ó, tá aqui, ó, na tela pra vocês, tem o QR Code e tem o link no comentário fixado. Entrando lá, irmão, tu já vai ganhar 5 reais aí na tua conta pra te brincar à vontade, bem tranquilo, e tu não precisa pagar nada, tu já vai tá me ajudando. Ah, quero te ajudar de alguma forma, Noteg, cara, não tem forma melhor do que tu indo lá na Aposta Ganha e te cadastrando, beleza? Beleza? Lá é demais, gurizada, lá tu aposta, recebe, tem as maiores cotações, saque no Pix, confiável, caso de aposta legalizada no Brasil, tudo certinho. Então, vai lá na Aposta Ganha, que essa eu recomendo demais, beleza? Galera, vamos dar uma olhada, então, como foi, então, o Luizito Soares lá no seu, na sua premiação, né, que ele ganhou. Na ESPN, o craque do Brasileirão, o craque do Brasileirão, Luizito Soares, que foi gênio demais, mano, gênio demais essa temporada. Infelizmente, não temos mais ele para 2024, mas ele fez o que pôde aqui no Brasil, aqui no Grêmio, enquanto esteve aqui no nosso Rio Grande do Sul. Beleza? Bora assistir? Vamos lá. Espera aí, deixa eu só ver, botar o som aqui para vocês também, né, bora. O craque do Brasileirão, Luizito Soares. Bom, boa tarde de novo. E, obviamente, que é o prêmio do time, como eu falei, a gente que trabalha no CTA lá. Mas, quando o Abel estava falando aí, eu pensava o mesmo que ele, que é difícil para um treinador, para um jogador também, mas com a idade que eu tenho, quase 37 anos, o ano que mais jogo tenho na minha carreira. E, por isso, esse prêmio para eles, que todo o trabalho, o sacrifício, o amor, tem sua premiação. Obrigado a todos. Simplesmente, Luiz Soares, né, cara? Simplesmente. Que lindas palavras, né, mano? Como ele disse, né, cara? Para mim, o principal fator dele estar saindo também daqui do Grêmio é isso, cara. Ele já falou também, né? É esse calendário, mano, é muito jogo, é muito, muito, muito jogo. Foi o ano que ele mais jogou partida na carreira, velho. É muito jogo aqui no Brasil. Então, não tem como, ainda mais que ele já tem uma certa idade, já tem problema no joelho. Então, não tem como ele aguentar tanto, né? Ele aguentou esse ano, cara. Ele ainda conseguiu aguentar esse ano. Luiz Soares foi guerreiro. Esse cara foi guerreiro esse ano. E conseguiu aí o prêmio de melhor atacante e também do craque do Brasileirão. Bola de ouro da ESPN. Gurizada, deixa o teu likezão, te inscreve aqui no canal e, ó, aposta ganha. Vai lá, mano. Te cadastra. De graça aí, tu vai estar me ajudando aí com eles, beleza? Preciso bater uma meta aí. Vamos lá, tropa do Noteg. Todo mundo se cadastrando na aposta ganha. Manda para o teu irmão, para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe, namorada, namorada. Vai lá, cadastra todo mundo aí para fortalecer. Tamo junto. Até o próximo vídeo, gurizada. Valeu, falou, fui.